Hoje de manhã, uma mulher foi encontrada morta, próximo à escada de acesso ao Cristo Redentor em Poços de Caldas. A polícia civil encontrou o corpo depois de receber uma denúncia anônima. A moça, de 20 anos, seria uma garota de programa? Ela estava com um ferimento na cabeça e a causa da morte ainda é investigada. Nossa repórter Alana Freitas tem mais informações. Balança aí. A polícia civil informou que foi chamada por volta das 6 horas da manhã. Uma pessoa que não quis se identificar contou aos policiais que passava próximo à escada que dá acesso à estátua do Cristo, na Serra de São Domingos, quando teria visto o corpo da mulher. A vítima foi identificada como Chelsea Palacios de Oliveira, de 20 anos. Ela foi encontrada com ferimento na cabeça e marcas pelo corpo. Segundo a polícia civil, a jovem seria natural de São Paulo e estaria em Andradas, no sul de Minas, já há algum tempo. Ela seria garota de programa na cidade. A perícia esteve no local e liberou o corpo para uma funerária. Exames periciais vão apontar a causa da morte. O caso está sendo investigado pela polícia. Alana Freitas, para o Balanço Geral. Alana Freitas, para o Balanço Geral.